Música Me deixa um remexo na inquisição Só quem já morreu na frogueira sabe o que é ser caro bom Eu sou pau pra toda obra Deus da alça, a minha cobra Música Minha força não é bruta Não sou feira, nem sou puta Porque nem o que eu posso dizer é bocheira Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de segura Sou mais baixo que meu nome Música Minha força não é de segura Toda feita é qualquer coisa Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de segura Sou mais baixo que meu nome Música 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 Sou rainha do meu canto Sou pago indignada no palangueiro Música Fama de coca, coca, tudo bem Minha mãe, Maria, ninguém Música Música Não sou artist, modelo dançarina Música Meu buraco é mais em cima Música Porque nem toda bebe se trocou Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de segura Sou mais baixo que o homem Porque nem toda feiticeira é gordura Nem toda brasileira é funda Meu peito não pede ser bom Sou mais baixo que o homem Ha-ta-ta, ha-ta-ta-ta Ha-ta-ta, ha-ta-ta He-he-pi Obrigado